Música Para tudo e baixe o aplicativo do canal agora mesmo Assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhum atuitado O bagulho é muito louco mesmo e é de graça, é um presente meu pra vocês O link tá aí na descrição e agora pode ir pro vídeo E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif Sejam muito bem-vindos a um jogo de skate jovem E hoje a gente vai jogar um dos índios que o pessoal disse que é Mano, um dos melhores índios que eu já ouvi falar Que é o Oli Oli 2, tá pessoal? Lançou hoje, tá em promoção lá na Steam E eu não achei nada de 2A, mas na Steam já mesmo tava com preço bacana Então eu recomendo que vocês vão lá e procurem o jogo Eu joguei o mapa 1 Amador, tá? Até completar 5 estrelas E agora a gente vai jogar o mapa 2, pessoal Como eu nunca trouxe vídeo disso, eu não sei como vocês vão preferir Se vocês querem que eu traga tipo um challenge Que tem ali todos os challenges de cada mapa Eu não sei, ó Nesse mapa aqui a gente precisa fazer 40 mil pontos Fazer um 8 combo Fazer 2 tail slides Que eu não sei como é que faz Um perfect grind Caralho, difícil? Eu não faço ideia Eu não faço ideia de como é que faz isso aqui, mas bom Ah, deixa eu apertar o LB pra ver o Trictionary aqui Que aí ele vai me avisar Ele vai me mostrar quais que eu preciso fazer aqui Ou não, deixa eu ver Podia pôr uma marquinha rosa, né? Na manobra que eu preciso fazer ali pra cumprir o bagulho Deixa eu ver Não, pior que não coloca não A gente precisa fazer um tail slide grind Então o grind com tail slide É o pra cima Beleza, então eu tenho que pular e segurar pra cima Ok? E perfect grind Eu não sei o que é um perfect grind Ah, caralho, tem umas mini aulas aqui Pra você aprender o que que é Perfect grind é ok Perfect Ah, tá É o que for muito próximo Então na real eu vou ter que fazer tipo os grinds assim, ó Ah, tá Beleza Beleza, beleza Entendi, ó Assim Que é o tail slide E o pouso perfeito Beleza A gente tá fazendo o treino aqui Porque eu tô aprendendo a jogar também Eu não joguei o olho e olho 1, tá? Então eu estou oficialmente aprendendo aqui A questão do timing dos bagulhos Ó que beleza Ó, agora eu aprendi Beleza, já aprendi E eu preciso fazer um combo de 8, né, jovens Ah, tá Aqui ele tá me ensinando algumas coisas Mas eu não quero fazer mais Ih, mas eu preciso fazer pra aprender o manual Caraca Que difícil, velho Ah, quando eu soltar o Ah, beleza A manobra só no final da rampa, né Então vai ter um ponto certo pra eu soltar Beleza, ó Consegui Agora eu consegui Então, isso aqui, ó Ai, cacete Errei Tá, calma aí Eu já entendi mais ou menos qual que é a parada aqui, mano Quando eu faço direitinho Ai, cacete Não era pra falar ali Uou Ai, caralho Pousei errado Mano, é muita coisa, velho A cabeça tem que funcionar Um milhão aqui pra fazer tudo direitinho Beleza, vamos lá De novo aqui Beleza, ficou mais um salto Jovens E lembrando, é o seu joinha O seu favorito Que faz o jogo voltar aqui pro canal É uma experiência muito legal Ahn De... Não, já foi já Eu quero agora o... Ainda não me ensinou a fazer manuals Ok Então, foda-se Vamos continuar aqui A gente precisa agora, então, fazer Qual que era o meu objetivo mesmo? Eu tenho que fazer dois Tailslide Greens Que é o grind segurando pra cima O Perfect Grind Que é bem pertinho do negócio Fazendo um score de 40 mil Ahn E finalizar um combo de 8 Com pelo menos um ok Bom, vamos lá Agora simbora Vamos pro mapa E é isso aí, galera Simbora Porque esse jogo é muito irado, hein, mano Eu já curti já a jogatina dele Já, ó Opa Opa, mano Foi Perfect, né Uou Calma aí Agora aqui, ó Uou Um combo, ó Boa Já fiz mais um Beleza Mandamos bem aqui de novo Eu preciso de um pouquinho mais de... Ai, caralho Ih, vou cair Ai, cacete Cai Tava muito sem velocidade ali Mas a gente já conseguiu fazer algumas coisas Eu preciso fazer um score de 40 mil Ahn E pegar todas as Grind Markers Beleza Então, ok Tranquilo agora É só ir até o final Fazer o máximo de manobra que eu conseguir Deixa eu pegar um pouco mais de velocidade aqui Vai Mais velocidade, amigo Beleza Ô, cacete Já me fodi, já Já me fodi Esse é real Deixa eu pegar um pouquinho mais... Mas vamos treinando Porque Eu mandei bem até, né, jovens Foi Beleza Caraca, mano É um jogo que demanda muita concentração isso aqui, senhores Uou Uou Mitei Mitei Boa Vai, vai, vai Pega embalo Pega embalo Uh, caralho Cusão Uou Consegui Mitei de novo Fiz 40 mil Mandei bem Só faltou pegar todas as Grind Markers, galera Pois é Vamos tentar mais uma vez Todas as Grind Markers agora O meu foco aqui é só pegar Grind Markers agora Vamos se concentrar, hein Ó Aqui, ó É uma Grind Marker Ok Eu não preciso nem aterrissar certinho Foda-se o pouso Eu só preciso pegar as Grind Markers Beleza Ó Eu vou tentar pegar mais velocidade Ok Ok Beleza Estamos imitando Foi mais um aqui Boa, Leic Eu sou muito esquentista, parça Me segura Esse jogo é muito legal, mano O Indie é legal também Que é uma alternativa pra quem quer jogar jogos maneiros no PC E tem um PC mais simples, né Então eu gosto bastante desse mercado Indie Eu tô me vendo, aliás Um gamer que curte muito o Indie Essa Essa é a real Recentemente eu tô me divertindo muito Ai, cacete Um negócio que eu curto no Indie Eu acho que agora foi, hein Yeah, liberei o nível Pro E a gente vai pra mais um mapa, então Já que a gente mandou bem nesse aqui Um score de 80 mil 10 combos com landing Peraí, deixa eu ver se eu tô no mapa certo só Tô, mapa 3 Ok Então vamos lá Tem que ver mais o que eu vou ter que fazer Eu tenho que fazer 80 mil pontos Finalizar um combo com 10 mil Fazer um Perfect Launch Que eu sei como é que é o Perfect Launch, né Tem que fazer grind no trem E tem que fazer um Backside Shovitch E um Frontside Shovitch Backside Shovitch é o pra frente E o Frontside é o pra trás Ok Então eu preciso fazer essas duas manobras O Perfect Launch Beleza, beleza, beleza Partiu, partiu, partiu que eu já sei Eu tenho que fazer aquelas manobrinhas ali Vamos fazê-las o mais rápido possível Porque aí, ó, eu já Uou Hum, errei Errei o meu Launch ali Caralho Eu não sei se eu tô chegando perto De fazer nenhum objetivo aqui Agora porque eu já perdi completamente a concentração, velho Mas beleza Ah, puta Tensei mal Que merda Tava indo mó bem naquela ali, mano Tá, eu acho que ali eu errei Eu tinha que ter feito no trem, né E não no... Uou Fiz o Perfect Launch, ok Tamo mitando Caralho, é muito difícil Mano, sério, esse jogo é muito difícil É muita informação passando na tela ao mesmo tempo Eu fiz o Perfect Launch, só Eu preciso fazer o Back... Bust a Backside Shovitch E na Frontside Tá, e 80 mil Vamos lá de novo Eu fui pra próxima mapa? Não, eu quero... Não, eu quero esse mapa aqui ainda Ainda não acabei Hum... Beleza Então 80 mil pontos E um 10 combo Vamos tentar fazer 80 mil pro combo E o negócio do trem lá, jovens Ah, esqueci de pousar Calma, calma Ó, aqui Beleza Não, não é isso que eu quero Não é isso que eu quero, jovens Caralho, eu tô errando muito Não tô fazendo nada que eu quero aqui Ah, consegui, jovens Consegui, consegui fazer o do trem, pelo menos Caralho, já são duas missões Ah, não Fuck Cai Puta, pior que quando a gente cai A gente não faz nada Faz o Grind no trem E finalize Puta, eu preciso fazer o Grind no trem Finalizar, além de fazer 80 mil pontos Vai ser o objetivo que a gente vai fazer dessa vez Trem e 80 mil pontos Vamos nos concentrar, cacete Fazer esse negócio direito aqui Uou Beleza Agora eu mitei Opa Ah, esqueci, cacete Calma, vamos lá Vai, 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 vai Esqueci de aterrissar, tá Esse foi o meu erro ali Uou Beleza, aterrissei Pulei, peguei o Grind Peguei o Grind aqui agora Pousei Peguei um balinho Caí no negocinho Caí no outro Aterrissamos bem Caralhão Beleza, vai, vai, vai Vai dar um balinho Uou Muito bom, muito bom Jovens, muito bom Muito bom, muito bom Fizemos o bagulho do trem Uou 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 Eita, cuzão Mitei, hein 10 hit combo Só faltou o Bust A Backside Shobbit E o Frontside Shobbit E eu vou tentar de novo, velho Na moral Eu não vou desistir Por que eu não tô conseguindo, velho? Deixa eu ver de novo Bust Ó, Front Era o Backside Shobbit, ó É pra baixo e pra cima Então vamos tentar de novo, vai Vamos tentar de novo, moleque Ó É isso aqui, ó Não, Backside 360, não Agora eu fiz o Frontside E o Backside Aí, garoto Terminamos, vai Vou até me jogar aqui na escada Que eu já passei mesmo Foda-se Não quero finalizar, senhores Tá É o seguinte, jovens Isso aqui é um teste do jogo Pra ver se vocês querem mais Mas é um jogo realmente bem legal De skate, bem difícil Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo E dependendo do feedback de vocês Pode ser que tenham mais visto Mais vídeos de Oli Ori 2 Beleza? Muito obrigado, galera Por ter deixado o vídeo até aqui Eu gosto Sabe o que eu gostei? Eu tenho uma pegada meio Tony Hawk clássico, né? Vocês perceberam? É muito legal E passar pela pista e fazer objetivos Eu gosto Espero que vocês também Muito obrigado Tamo junto É nóis Abraço do Patife Até a próxima E valeu! E valeu!